Olá papais e mamães e é com muita alegria que venho trazer essa novidade em primeira mão. A Jéssica Amaral Escola de Dança está mudando de endereço. Será uma nova estrutura planejada para o melhor desenvolvimento artístico e cultural. Vai aí um vídeo do nosso projeto para que vocês conheçam. A Jéssica Amaral Escola de Dança convida você para conhecer nosso novo projeto, um novo conceito, uma nova estrutura, preparado especialmente para você. Serão diversas modalidades para todas as idades. Valeu infantil, juvenil e avançado. Jazz, proicência, contemporâneo, estileto, pilates e muito mais. As matrículas que estão abertas, não tem certeza que serão os movimentos.